Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim? Música 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 Olá a todos os nossos ouvintes, este é mais um programa especial, especial porque mais uma vez estamos com um convidado além fronteiras, estamos via Skype com o Fábio Costa, que se encontra neste momento em Florianópolis, no Brasil. Música 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 Foi um produto que surgiu porque aqui não existe. Uma forma de levar um pedacinho de Portugal, não é? Para o Brasil. Exato. Isso começou porque não existia e a gente tinha saudades e começámos a fazer nossos pastéis de nata e entrou no mesmo esquema do pão. Mas quando nós fomos para essa fábrica o nosso foco era mesmo os pastéis de nata na altura. Tínhamos ideia de outros produtos mas o nosso principal na altura era os pastéis de nata. E começámos a fazer isso e começámos a lançar isso no mercado. E as coisas, as pessoas começaram a ter um feedback as pessoas começaram a dar-nos um feedback muito bom. E a coisa começou-se a espalhar e aqui no Brasil é uma escala diferente. Não são 10 milhões como em Portugal. Só no sul, o sul do Brasil, são 3 estados equivale a Portugal, Espanha e França. Ou seja, tem muita coisa aqui. Uma escala completamente diferente da que estamos habituados, não é? Sim, exato. Como as pessoas também é algo novo as pessoas gostam assim de provar coisas diferentes porque a alimentação aqui também é muito padronizada. Sim, ainda porque não sabem que vêm de Portugal, não é? Têm se calhar aquela curiosidade em experimentar. Ah, sim. É verdade. E então a gente estivemos lá nessa fábrica até que no final do ano de 2013 nós resolvemos começar mesmo com o nosso próprio espaço e começar a nossa própria indústria. E aí é que a coisa começou a ficar mesmo. E isso já foi no início deste ano. Ou seja, eu durante o ano todo que estive lá na outra empresa tive que adiar novamente o meu regresso e tive que tomar uma opção definitiva que eu não podia estar mais em um período de mobilidade. Ou seja, fiz uma transferência externa para a Universidade daqui da UFSC. E neste momento ainda me encontrei a estudar a fazer o curso de nutrição aqui. E todos os professores daqui acompanharam este percurso. Acompanharam desde que começou e... E devem estar super orgulhosos. Não, é sempre bom assim. É bem difícil conseguir conciliar os estudos com o trabalho principalmente quando se tem uma responsabilidade dessas. Mas eles estão super contentes com isto, não é óbvio. Claro. Os professores aí, nós aqui também, ao sabermos a tua história ficámos super orgulhosos em ter alguém assim tão empreendedor e elevar um pouco da cultura portuguesa aí para o Brasil. É sempre bom e é sempre ótimo saber. É bom, das coisas que me dá mais prazer em fazer isto tudo é ver as pessoas apreciarem e gostarem do nosso trabalho, sabes? Para mim é uma das sensações que me dá mais prazer, dá-me mais motivação para continuar, para trabalhar e para continuar a fazer, a esforçar e a... Como é que eu ia dizer? Enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Claro, é apreciação e saber que o nosso trabalho está a ser... Está a ser apreciado, não é? Sim, claro. É o que nos faz continuar todos os dias. Claro que sim, sem dúvida. E então, desde o início deste ano, de 2014 para cá, a coisa começou a ficar mesmo séria, nós tivemos mesmo a nossa própria autonomia e agora, neste momento, nós estamos... Temos uma indústria instalada e estamos a produzir, assim, uma escala bem maior mesmo, do que quando a gente começou há dois anos atrás. É assim, isto aqui é um pouquinho da... É um pouquinho das minhas decisões, não é? Estavas a perguntar porque é que foi... Porque é que eu decidi ficar e se foi difícil. Como é óbvio, não é fácil, não é? Ter que tomar essas decisões e estar tão longe de casa durante tanto tempo, ainda por cima assim, sempre numas incertezas, mas... E com todos os entraves que te deparaste, que não foram nada fáceis. Sim, claro que sim. E a gente... Encontramos dificuldades sempre todos os dias, mas também a vida é mesmo isso. E eu sempre gostei muito do desafio. E talvez eu estou a fazer isto aqui mais também, porque é mais um desafio. Eu vejo isto como um grande desafio, mas... E nota-se que é uma paixão que tens em ti. E ao falar nesta conversa toda, quase que foste respondendo às perguntas que tinha idealizado no guião, o que é ótimo. É sempre bom ter alguém assim que conversa. E acho que para os nossos ouvintes saber uma história dessas é inspirador. E olha que qualquer outra pessoa se cara no teu lugar tinha desistido, feito as malas e voltado para casa. Porque falar é fácil, mas estar no teu lugar foi preciso muita força, não é? Ah, sim. A história, as situações que a gente passou, só, sei lá, parecem coisas de filme. Claro. E a tua família deve ter sido um pilar importante, assim como os teus amigos? Ah, sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Achas que seria possível, por exemplo, teres esse percurso que tiveste aí como contas de... tiraste assim, não é? Aos leões, como há a expressão, aqui em Portugal. Se eu conseguiria fazer isto em Portugal? Sim. Se eu era capaz de fazer isto em Portugal ou seria possível fazer isto em Portugal? Se a situação se inverte-se e fosses um brasileiro que viesse para Portugal achas que... Ah, completamente impossível. Completamente impossível. Não. É assim, porque são realidades totalmente diferentes. As pessoas muitas vezes vêm me perguntar Ah, mas o que é que gostas mais? Portugal ou do Brasil? E eu digo sempre assim Ah, o que um tem de bom o outro tem de mal e vice-versa ou então há um amigo meu que costuma sempre dizer O Brasil, o que tem de bom é muito bom mas o que tem de mal é muito mal. Portugal também. Vamos ser honestos, não é? E a realidade é isso. Não, mas eu recentemente fui a Portugal eu fiquei sem ir a Portugal durante três anos. Muito tempo. Foi aproximadamente três anos porque assim iria a Portugal. E realmente foi foi bom sabes? E mas também foi mal ao mesmo tempo. É uma sensação um pouco estranha de explicar. É um pouco melancólico, não é? É um bocado melancólico não. Nostálgico talvez é a melhor palavra, não é? É assim eu tive uma visão de uma pessoa que esteve fora do país durante bastante tempo não é? E estou vivendo uma realidade completamente diferente. Apesar de ter o sul do Brasil é bem diferente é bem diferente da realidade que a gente tem em Portugal e vejo que ainda existe muita coisa boa em Portugal só que não se calhar não considero isso não uma crise não aquela crise financeira que falta mas talvez um pouco não é crise não é uma crise social digamos mas parece que falta uma motivação para o pessoal agarrar aqui em Portugal sendo arregaçar as mangas e vamos fazer isto vamos fazer alguma coisa para mudar este país não sei senti assim um pouco isso mas também senti ao mesmo tempo que já existia assim movimento de pessoal começar com bons projetos muito empreendedorismo coisas que levaram foram por causa das situações que estão a ser vivenciadas em Portugal também começaram a restringir um pouco o nosso leque de oportunidades e começou a surgir pessoas com ideias novas e aproveitar esses tais momentos de crise para criar algo novo a necessidade é a mãe da invenção ou optar por outros exatamente que também foi um pouco do que me aconteceu aqui eu tinha necessidade de sei lá tinha saudades basicamente não existia tive que ser eu a procurar como fazer e de uma acção tão banal nasceu um negócio foi isso foi mais ou menos assim depois destas reviravoltas todas a tua vida agora deve estar a estabilizar pelo que nos contas pensas no futuro voltar a Portugal? assim o mundo é muito grande o mundo é muito grande e eu desde que apanhei aquele bichinho de viajar e de conhecer novas culturas quero viajar ainda mais mas como é óbvio claro que penso voltar a Portugal sabes que nossa casa é sempre a nossa casa claro sabe sempre sabe sempre bem voltar a voltar a Portugal como é óbvio claro mas num futuro próximo não sei ainda tens muita muita terra para desbravar não é? é ainda há muita coisa ainda há muita coisa para para fazer e para e para e para conhecer e para conhecer e para viver basicamente para viver é sempre bom falar com pessoas assim e para os nossos ouvintes sem dúvida é como eu te digo és uma inspiração para todos nós e agora passaríamos talvez ao questionário pessoal em que bem nós metemos um bocadinho na vida das pessoas e a primeira pergunta é se não estudasses nutrição em que curso estarias neste momento? ou o que farias neste momento se não estivesse a fazer o que fazes? bem uma das coisas que eu comecei a gostar muito depois que cheguei aqui ao Brasil foi tudo o que tem a ver com produção de alimento tudo assim seja sei lá seja nos campos de agronomia de sei lá tecnologia de alimentos industrial simples eu gosto muito assim de cozinhar e de tudo o que tem a ver com produção de alimento mas desde a base assim e não sei eu veria-me assim dentro da mesma área talvez não na parte industrial não é mas dentro da produção de alimentos assim produção de refeições ou talvez um pouco virado também optando muito pela parte da sustentabilidade eu desde que estive aqui eu tive eu tive contato com coisas muito variáveis desde uma produção orgânica de cogumelos produção de cerveja artesanal sei lá mesmo a própria indústria da produção de massas que a gente trabalhou sabes eu fiquei muito interessado assim eu comecei a ganhar um interesse muito grande em relação a isso e o facto de estudar nutrição dá-nos umas bases para começar a compreender a parte teórica dos processos não é? claro e além disso também como que a gente poderá melhorar enfim abre-nos dá-nos umas bases muito boas claro como melhorar a nível nutricional e fazer experiências e sentir-nos mais à vontade com o curso e com a bagagem que temos sim claro o que mais valorizas? o que eu mais valorizo? sim olha das coisas que eu mais valorizo são as pessoas sabes? as pessoas os contactos que eu tenho reparado quando eu estive a viajar quando faço pequenas viagens e lugares diferentes as coisas que eu dou mais valor são as pessoas que eu vou conhecendo pelo caminho as relações que eu vou criando e o facto o fator humano sabes? o fator humano basicamente que cada vez mais está a pecar é exatamente e quanto eu tenho reparado assim aqui na América do Sul tem cidades muito grandes tem cidades milhões e milhões de habitantes tipo São Paulo Rio de Janeiro uma realidade que nós definitivamente não estamos habituados exato e quanto maiores são as cidades as pessoas são cada vez mais afastadas mas também tenho reparado que tem havido um pouco de contracultura em relação a isso e as pessoas têm voltado um pouco às suas raízes principalmente tem lugares mais pequenos e Floripa é uma cidade muito boa nesse sentido porque apesar de ser uma capital é a capital mais pequena do país e ao mesmo tempo tem traz união às pessoas é um misto assim e um pouco assim tipo aldeia praia voltar aos origens ao mesmo tempo exato e aqui consegue-se ver muito esse movimento onde as pessoas são mais são mais pessoas sabes são mais humanas são mais humanas exato exato e o que é que mais detestas agora assim para contrapor o que é que eu mais detesto sim opa deixa-me se é só perguntas difíceis agora essa pergunta assim um pouquinho vaga mas talvez assim das coisas que eu menos gosto não é que eu mais detesto talvez a dependência que nós hoje temos do dinheiro sabes e a maneira como vem um pouco isto aqui vem um pouco de encontro àquilo que eu estava a falar em relação às pessoas não é o facto das pessoas estarem cada vez mais afastadas e talvez seja um pouco assim por isso sabes por causa que às vezes sinto que o dinheiro acaba por se separar e revelar muitas pessoas sem dúvida nenhuma ou até mudar um pouco as pessoas sabes isso é uma coisa que deixa-me muito triste em que o dinheiro não traz felicidade e quando alguém diz isto as pessoas acham que digo isto de modo aliviano ou seja que estou a dizer que o dinheiro não serve para nada e não é isso mas o dinheiro não é a base não dá para ser extremistas claro é exato não é o foco sem dúvida nenhuma para mim não é o meu foco em relação a isso apesar de eu estar a fazer uma coisa que ok uma indústria não é uma coisa assim capitalista mas não é o dinheiro do todo é e não é porque é e não é exato é e não é é um pouco contraditório às vezes mas é bom a gente também quando começa a ter a parte humana das situações e o dinheiro muitas vezes corrompe esse fator humano sem dúvida nenhuma um defeito teu um ou pode ser mais só um para hoje só um sei lá talvez eu sou assim um pouco muito brando deixo passar as coisas não aceito como é que eu ia dizer não sou às vezes não sou tão firme nas minhas convicções como deveria ser da maneira como me expresso e sei lá vou aproveitar também já dizer outro defeito pode ser pode ser isto é raro atenção um convidado quer dizer dois defeitos é a primeira vez acho que sou muito teimoso pode ser um defeito como pode ser uma virtude não sei depende do ponto de vista depende das situações também não é pode dar para os dois lados exato e agora uma pergunta de praxe para quem está a estudar nutrição vou-te pedir dois pratos favoritos um português e um brasileiro não é? ei pergunta mesmo difícil quando tu me falas de um prato favorito português vai ser difícil escolher aquele que tu quando vês a Portugal é aquele que tu queres experimentar primeiro que tens mesmo saudades e tem que ser porque não há no Brasil olha tudo o que é mariscos os nossos mariscos são uma coisa que não existe em primeiro lado nenhum não existe sei lá arroz de marisco por exemplo sei lá umas mexilhões camarões sapateira percebes assim tudo assim tudo o que é mariscos aqui é é bem diferente aqui nos lugares que até agora provei dizem que são se compara com os nossos e um português e um brasileiro perdão um brasileiro ah um churrasco aqui é uma coisa muito boa um churrasco gaúcho um churrasco do Rio Grande do Sul eles têm essa cultura assim já bem enraizada mas é muito presente aqui tem molho ou alguma coisa ah sei lá a própria a própria a própria carne daqui é diferente eles têm assim um consumo muito grande de carne mas esse churrasco está uma perdição fica a dica para quem algum dia for para o Brasil mas eles têm mas eles têm principalmente aqui no Rio Grande do Sul que é aqui no estado ao lado de Santa Catarina tem muita cultura de churrasco de domingo assim é tipo um ambiente assim mais familiar quase como um assado de domingo aqui em Portugal é mais ou menos isso é um pretexto digamos qualquer jantar assim de domingo é um pretexto para reunir as pessoas e realmente esse pretexto é muito bom esse churrasco dovos um desejo para o futuro um desejo para o futuro um desejo como assim um desejo um desejo pessoal profissional um desejo pessoal ah deixa-me pensar talvez eu gostava de viajar mais quero viajar muito mais é uma coisa que é viciar e aproveitar todas as possibilidades que eu que eu tenho e que terei sei lá enfim mas quero viajar mais e has de viajar mais e has de levar essa garra toda e esse espírito livre que tu tens e que se nota bem nesta entrevista muito obrigada Fábio foi mesmo um prazer falar contigo e ouvir essa essa história de coragem e de é verdade não é fácil e suponho que deve haver momentos em que pensas realmente se vale a pena ou não e continuares aí é sem dúvida uma claro que sim porque não deve ser fácil não é? como já explicaste aqui não é para qualquer um e é preciso ter estofo claro que sim oh Sofia se não te importas eu gostaria de deixar talvez um recado aos estudantes aos estudantes de nutrição aos estudantes de nutrição e a qualquer estudante universitário nós agradecemos é o seguinte a universidade proporciona-nos imensas imensas coisas abre-nos as portas para muita coisa e este intercâmbio abriu-me muitas portas também a mim esta mobilidade e eu senti que na altura quando eu estava a candidatar-me para isso sentia o pessoal assim muito apreensivo e assim com receio ah bom eu não sei onde é que é eu não conheço ninguém e a língua enfim assim eu digo sempre isto aqui também ao pessoal assim vocês aproveitem ao máximo isso porque essa experiência de Erasmo de mobilidade enfim o facto de ir para fora durante um tempo considerável não é? digamos meses ou até anos vai-nos abrir as portas e vai-nos permitir conhecer realidades e culturas completamente diferentes e pessoas enfim vai-nos abrir portas porque nos vão abrir mais portas e vai ser assim sempre uma reação em cadeia e talvez termine até foi uma das frases que eu escrevi na minha carta de motivação que eu estava bastante inspirada quando escrevi essa carta que tem a ver assim com uma citação que diz que o mundo é um livro e aqueles que não viajam ficam apenas pela primeira página sem dúvida e é assim porque realmente independentemente de tudo aquilo que a gente procura quando vai viajar sei lá enfim no caso seja estudar num país fora conhecer uma língua diferente conhecer culturas diferentes todos os motivos que a gente tem vai ser apenas uma fração das coisas que a gente vai encontrar e é só eu estou só a tentar ler o livro inteiro e acho que vocês todos deviam aproveitar e fazer o mesmo eu acho que no fundo é o que toda a gente anseiga não é? só que é o que eu te digo há pessoas mais corajosas que outras e eu tenho a certeza que para muitos que vão ouvir este teu relato vai ser se calhar o empurrão para muita gente porque não? e Portugal é tão pequenino pois é eu só comecei a ter noção disso nosso país é tão pequeno mas tem coisas tão boas tem coisas mesmo muito boas e temos temos pessoas excelentes então é pena que o Portugal sinta que existe ainda um pouco um ambiente pouco depressivo mas nós somos tão bem vistos nós somos tão bem vistos no exterior somos muito bem vistos os portugueses são muito bem vistos fora do Portugal isso é bom isso é ótimo e eu acho que a situação a situação poderá mudar no futuro porque lá está como eu disse há pouco a necessidade é sempre a mãe da invenção e esta sensação de letargia que se nota aqui há de mudar porque como tu dizes as pessoas ainda estão um pouco adormecidas e falta pulso e falta garra esperamos ouvir notícias de tipo a breve esperamos que tenhas gostado tanto como nós e terminamos assim este programa fiquem atentos a mais novidades no futuro do nosso programa Ondas Nutricionais não só esta rubrica mas as restantes obrigado Sofia e até um próximo programa do nosso programa Amém. 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 Amém.